Panta Catrice Nunca vou desistir de você Porque te amo demais Sei que não quer me entender Mas eu irei te provar Que eu não vou te deixar Assim pra ela levar Se ela quiser te amar Ela vai ter que penar Ela vai chorar Ela vai sofrer Porque eu não vou deixar Nunca de te querer Ela vai chorar Ela vai sofrer Porque eu vou ligar Até você atender De mão beijada eu não dou De mão beijada ela não te tira daqui Se ela quiser seu amor Ela vai ter que me engolir De mão beijada eu não dou De mão beijada ela não te tira daqui Se ela quiser seu amor Ela vai ter que me engolir Panta Catrice Nunca vou desistir de você Porque te amo demais Sei que não quer me entender Mas eu irei te provar Que eu não vou te deixar Que eu não vou te deixar Assim pra ela levar Se ela quiser te amar Ela vai ter que penar Ela vai chorar Ela vai sofrer Porque eu não vou deixar Nunca de te querer Ela vai chorar Ela vai sofrer Porque eu vou ligar Até você atender De mão beijada eu não dou De mão beijada ela não te tira daqui Se ela quiser seu amor Ela vai ter que me engolir De mão beijada eu não dou De mão beijada ela não te tira daqui Se ela quiser seu amor Ela vai ter que me engolir